Música Boa tarde pessoal, está começando o Boletim Informativo de hoje, quarta-feira. Nós começamos essa edição falando sobre o projeto Passeios Contemporâneos. Ocorre mais uma exposição do projeto que traz os trabalhos das professoras Alexandra Eckert e Rosana Krug, aqui do curso de Artes Visuais da Universidade Fevale. Até o dia 14 de maio está aberta para o público a exposição Passeios Contemporâneos. O projeto pretende estimular a arte contemporânea que é produzida e realizada no município e na região. Vem já de um desenvolvimento de macrofotografias sobre a pele, mas na fotografia essa pele remete ao visual, remete ao corpo, mas ao visual. E aqui nesse trabalho então eu consigo na instalação trabalhar realmente a questão tátil, em objetos suspensos que remetem ao corpo, mas que não buscam uma literalidade dos órgãos humanos. Com obras produzidas durante um ano, as artistas trazem para a exposição o seu lado expressionista. Essa instalação tem uma interatividade. As pessoas tocam, as crianças adoram também tocar, ela tem algo de lúdico e ao mesmo tempo ela tem algumas peças que remetem às vísceras, à parte interna do corpo e tal, o que poderia deixar esse trabalho mais pesado. Mas no final das contas ele toma uma leveza, talvez pelo próprio material, pelas formas e tal. A arte contemporânea marcada neste projeto busca não apenas mudar conceitos, mas também iniciar um caminho de reflexão, atentos ao nosso potencial de transformação. Essa pele sintética, ela primeiro recebe aquarela, essa aquarela que normalmente se trabalha sobre papel, eu trabalho sobre o tecido, essa pele sintética, e depois então, de seco, eu começo a trabalhar de uma forma totalmente fluida. Eu não tenho um esquema prévio. É claro que eu já sei o material que eu vou usar, é claro que eu já tenho meus objetivos, mas o trabalho simplesmente flui, vai acontecendo. Ontem à noite foi realizada aqui na Fevale uma palestra com o objetivo de auxiliar a comunidade na entrega da Declaração Anual do Simples Nacional. A palestra Declaração Anual ao Simples Nacional para Empresas MEIS foi realizada pelo Projeto Social, Sustentabilidade Econômica e Financeira da Universidade Fevale. Ministrada pela professora Margarete Aparecida Moraes, o evento buscou auxiliar os microempreendedores individuais no preenchimento da Declaração Anual ao Simples Nacional, referente ao exercício de 2017. Quem quiser saber mais informações sobre o projeto, que oferece atendimento gratuito, basta enviar e-mail para naf.fevale.br. Amanhã é feriado aqui em Novo Hamburgo. A Prefeitura, Unidades da Saúde e da Família, UBS Canudos e Santo Afonso, Laboratório Municipal, Casa de Vacinas, Centro de Especialidades, Vigilância Sanitária, Farmácia Comunitária, Comusa e Comur não vão realizar atendimentos. Todos eles voltam ao normal na sexta-feira. O mesmo serve para o transporte público, com linha circulando nos horários de domingo e feriado. E você conhece ou já ouviu falar de alguma pessoa que tem queda de cabelo? E caspa, o curso de Estética e Cosmética aqui da Universidade Fevale está realizando atendimentos que auxiliam no cuidado capilar. Os atendimentos ao público são realizados pelas próprias acadêmicas, no Laboratório de Estética e Cosmética Capilar, no quarto andar do Prédio Branco, E possibilitam ajudar no tratamento de quedas capilares, descamações e desconforto no couro cabeludo ou na reconstrução capilar de cabelos danificados. Uma forma de preparar as alunas da graduação para o mercado de trabalho. Existe todo um preparo para esse momento de habilidades, competências vinculadas à execução das terapias capilares, dos procedimentos estéticos capilares que o aluno precisa se apropriar. Porque a gente vai ter mais conhecimento sobre as diversas patologias e vai estar mais preparado também para o mercado de trabalho. Porque daí a gente pode ver as intercorrências que acontecem aqui no laboratório e que vão nos auxiliar no mercado de trabalho. Então são realizados atendimentos semanalmente, sendo que tem algumas clientes que realizam de 15 em 15 dias, mas o mais adequado seria semanalmente. O tratamento começa desde cedo. Com a intenção de indicar o mais adequado para cada pessoa, as estudantes precisam realizar primeiro um estudo de caso e montar um protocolo dos tratamentos que precisam ser feitos com o cliente. As alunas vão estar avaliando, fazendo uma anamnese breve com elas para verificar a exata patologia. Após, vai ser distribuído entre as alunas um estudo de caso e uma fixa e as aleatórias, onde vai ser definida exatamente as datas e qual a regularidade com que elas vão vir. Normalmente é uma vez por semana nos mesmos horários. Esse tratamento vai levar o semestre todo, em média, vai dar uns 4 ou 5 meses até o período de avaliação, começar realmente a fazer os protocolos e a finalização. A professora Naira faz o tratamento desde agosto do ano passado e percebeu uma mudança significativa quanto à queda de cabelo. Eu tenho queda de cabelo, eu tenho uma doença autoimune. As gurias fizeram uma avaliação com a professora e a gente iniciou então o laser. O que aconteceu? Logo de início a queda parou, não tive mais queda, muito, quase que nada. E depois a gente começou a perceber aumento de crescimento de cabelo, cabelo novo. Então foi uma coisa super boa, né? Um serviço importante tanto para quem faz os tratamentos quanto para as alunas do curso. É importante isso para as alunas porque nesse estudo de caso nós vamos estar também desenvolvendo um artigo que seria a nota do nosso laboratório de capilar. Os tratamentos podem ser feitos por qualquer pessoa da comunidade em geral. Lembrando que eles devem ser agendados através do telefone 3586-8800-9266. E agora nós vamos ver uma reportagem sobre o quarto dia de atividades que a Fevale realizou sobre o uso racional de medicamentos. O último dia do evento aconteceu todo no auditório do Prédio Azul e começou em grande estilo. Logo no início da manhã, um show musical de Cecília Redim, aluna da Escola de Aplicação da Fevale. Logo em seguida começou a palestra Como Melhorar o Controle Clínico dos Pacientes, a contribuição do serviço de prescrição com a professora mineira Angelita de Mello. A nossa palestra fala sobre a questão do uso racional de medicamentos, o problema da polimedicação dos pacientes. Esse é um problema de saúde pública. Há inclusive uma campanha da Organização Mundial da Saúde sobre o uso de medicamentos sem dano. E a ideia da nossa palestra é falar sobre o processo de desprescrição. O encontro permitiu aos acadêmicos exporem seus trabalhos. Ainda pelo turno da manhã, Samuel e Daniela falaram sobre vivências em atenção farmacêutica e farmácia clínica. O trabalho que a gente trouxe aqui hoje é formalizando um serviço que a gente implantou há mais ou menos uns dois anos no hospital, que é a implantação da farmácia clínica. É um hospital de pequeno, médio e forte, então tem algumas dificuldades referentes a pouco pessoal para fazer o serviço, manter, mas a gente iniciou com umas atividades básicas referentes a ajuste de doses de antimicrobianos, validação das prescrições médicas quanto a doses, intervalos. Eu expliquei sobre a implantação de um grupo de gestantes em duas unidades de saúde de Novo Hamburgo que foi inserido pelo profissional farmacêutico em 2016 e esse grupo orienta as gestantes sobre o uso racional de medicamentos. Já no período da tarde, cuidado farmacêutico no SUS, na implantação a avaliação de indicadores com o farmacêutico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Leonel Almeida. O mundo encantado do farmacêutico no SUS, perspectivas para assistência farmacêutica com o farmacêutico da farmácia municipal de Campo Bom, Fabrício Marques. O evento foi uma grande oportunidade para os acadêmicos e farmacêuticos obterem um maior conhecimento do assunto e trocarem experiências. Eu achei muito gratificante estar aqui e escutar tudo o que os professores e os alunos tinham a dizer também, compartilhar essas experiências com eles e saber efetivamente o que eles fazem, o que é importante. Então eu achei muito importante, muito legal mesmo estar aqui e participar dessa experiência dos outros também. A FEVAL está de parabéns em relação à promoção desse evento sobre o uso racional de medicamentos. É fundamental que a gente tenha iniciativas que reforcem para os profissionais a importância de pensar no medicamento para além do benefício, mas também do custo que ele cobra, bem como a sensibilização da própria sociedade sobre os lados, outros aspectos do medicamento que não o efeito desejado. A escola de aplicação da FEVAL está com um novo projeto para a comunidade e seus alunos. Nós estamos falando do Dança na FEVAL, um projeto voltado para crianças entre 10 e 14 anos. Uma das principais artes cênicas, a dança traz a possibilidade de misturar sentimento, música e movimentos em um único espaço. Esta arte permite também conhecer mais sobre a cultura e auxilia na inclusão com a sociedade. As atividades de dança, elas interferem diretamente na construção social do sujeito. Elas desenvolvem, ampliam esse vocabulário de movimento, o envolvimento com as questões da arte, da cultura e da dança. E os benefícios de quem pratica são inúmeros. Para as crianças, a dança auxilia na coordenação motora, no estímulo cerebral e na desinibição. Pensando nisso, a escola de aplicação da FEVAL criou o projeto comunitário Dança na FEVAL. A ideia desse projeto surge a partir de uma demanda da comunidade, de inserção das crianças também nos espaços da FEVAL. A gente busca aqui fazer uma troca, mostrar para a comunidade o nosso trabalho e trazer a comunidade para compartilhar do conhecimento construído aqui na universidade. Terças e quintas-feiras, no período da tarde, crianças da comunidade e da escola vão poder aprender vários ritmos e fazer apresentações. Durante o projeto, alunos da graduação também vão poder acompanhar a iniciativa. É o caso da Nayene, estudante de Educação Física. Eu trabalho em escolas, eu vejo como a dança é deixada de lado nas aulas de Educação Física. Então, esse projeto veio muito para me ajudar e eu me interessei em participar, porque eu posso aprender mais, para depois levar para as minhas turmas também a escola e para agregar conhecimento. A Luciana é aluna da escola de aplicação e já dançou em outros lugares. Com o sonho de ser dançarina, o projeto está sendo um impulso para que este objetivo comece a se tornar realidade. Eu sempre sonhei em ser dançarina, mas eu sempre gostei, eu fiz balé por três anos, sempre gostei desse meio e por mim eu continuaria fazendo, mas por causa da mudança de escola eu tive que parar. E sim, eu já tive muita vontade de seguir esse sonho meu, que é antigo, muito antigo. Quando eu vi que a Fevale estava abrindo, eu falei, é minha chance. Ela é uma menina ativa, ela não quer parar, ela quer estar sempre em movimento e eu acho que a dança veio bem a calhar com a Luciana, né? A Luciana é a dança, é música, a Luciana é vida, é isso. E com a Antônia não foi diferente. Ela também tem vontade de ser dançarina, mas de um estilo um pouco diferenciado. Eu sempre quis dançar, me apresentar, quando eu era pequena, às vezes eu chegava no meu quarto, pegava a fantasia que eu tinha e começava a dançar assim na frente do espelho. Quando eu era pequena eu dançava balé, mas agora, hoje em dia, eu estou querendo mais dançar com os patins. Eu gosto de patinar e fazer dança em patins em vários lugares. Eu adorei o projeto, é mais um projeto que ela vai se envolver com a escola e tal, e segurança do lugar que a gente já conhece e tal, né? Confiança pela instituição, então é muito legal, gostei muito. O Boletim Informativo de hoje fica por aqui. E como amanhã é feriado aqui no Vamburgo, nós voltamos na sexta-feira. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho